Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de tour por aqui. Dessa vez a gente vai fazer um tour online pelas Fast Fashions de acessórios, bolsas e sapatos. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal, porque a gente tem 5 vídeos na semana, é muito conteúdo bacana que você não pode perder, tá bom? Agora se você quiser saber se eu achei alguma coisa de interessante online pelas Fast Fashion, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos começar aqui com a loja da Renner, com alguns sapatos que eu separei. Olha que belezinha essa sandália dourada, gente! Eu tenho uma sandália dourada e essa daqui parece ser bem legal também. A minha inclusive também é da Renner, mas não tem mais, mas essa daqui também é bem legal, é um salto bloco, confortável, né? Eu gostei dessa sandália, tá, ó, 99 ainda está com desconto, pena que só tem tamanho 34, né? Poxa vida! Mas ela está bem bonita, ou tem mais? Acho que tem mais, não, acho que tem mais, gente! Está na promoção, show de bola aí, ó! Galera, fica de olho! 99 reais, uma sandália está baratex! Olha essa daqui, gente, eu estou super namorando, me julguem! Mas eu ainda não comprei, acho que eu não vou acabar não comprando, né? Mas que eu estou namorando, eu estou, não vou negar, olha que belezinha! Né? Toda coloridinha! Ai, gente, agora eu olhei, eu fiquei até com vontade, olha que linda ela no pé da mocinha! Está 119! Tem meu tamanho? Tem meu tamanho, mas não vou comprar não! Mas ela é linda, né? Vai combinar com tudo! Olha as botas que eu falei no vídeo desta semana, combat boot! Essa daqui é bem combat boot mesmo, né? Aquela chunky boot! Ela é tipo um cuturnão, né? Grandão! Nossa, eu achei bem legal, bem diferentona! Para quem está procurando uma botona grandona, olha essa daqui está 259, é! Preço de bota, né, gente? Não é barato, bota nunca foi barato! Olha essa daqui, ó! Essa menorzinha, bem chunky boot, 159! Essa daqui com cano médio, eu acho que essa daqui é mais fácil de usar, acho, na vida, assim, sabe? Com saia midi, com uma saia curtinha, ó! Gostei dela! Muito legal! Ah, gente, eu separei a minha papete para mostrar para vocês, por modo que vocês sempre perguntam! Aqui é a minha papete, ela está vendendo ainda, tem vários tamanhos, está R$199,90! A Nudes tem também, só que tem menos tamanho e aí ela está com mais baratinho, mas tem a beige também! É que eu não amei esse tom de beige, entendeu? Eu prefiro a preta! Mas quem está interessado em comprar a minha papete, em algum momento ela saiu e agora ela voltou! Então, fica aqui a dica já, se alguém quiser comprar, está aqui, ó! Sandália, alta, velcro, satinato, preta! Facinho! Separei aqui também umas bijus, gente! Eu estou amando as bijus da Renner! Inclusive, já adianto que no vídeo de comprinhas teremos, tá? Esse anel, por um acaso, eu não comprei, mas é porque eu já experimentei ele na loja e o P não é P suficiente para mim! Pô, alô, alô, Renner! Vamos fazer tamanho PP, por favor, para os dedos de magrelo! Está R$29,90! E ele vem os dois, né? Ó, kit de dois anéis, está baratex! O que mais? Ai, essa bolsa! Ela é linda! Eu adoro ela! Redondinha? Ai, eu adoro ela! Essa pegada meio Louis Vuitton, R$129,00! Tem da Begezinha também, eu gosto das duas! Acho que a Begezinha, se eu não me engano, está até na minha, na minha wishlist! Ela é linda, linda, redondinha! Eu adoro essas bolsinhas redondinhas! Olha que graça que fica na mocinha, né? Que massa! Ai, gente, essa bolsa laranja! Meu Deus do céu! Essa bolsa laranja é que ela é cara, né? Mas ela vai para a minha wishlist já! Para já! Eu amei! Ela é linda, estruturada, né? Tem esse detalhezinho, ela é muito linda e eu sou a pessoa do laranja, né, gente? Eu já quero ter... Eu estou numa fase que eu tenho que o meu armário seja tipo o armário da Mônica, sabe? Só de roupa laranja, eu estou amando! Aí também separei... A Renner está vendendo bolsas da Visano, que por um acaso eu achei meio carinha! Viu, Visano? Tá achando que é o quê, minha filha? Tem nada de excepcional! É só Visano, viu? Mas enfim, R$259,00! Não achei barato! Tá muito caro? Não tá muito caro também, mas tá carinho, né? Vamos combinar! Ó, tem outras cores também, eu achei linda a pink, inclusive! Quem estiver à procura de uma bolsa pink, é esse tamanho aqui! Eu achei que ela era tipo uma bolsinha média, mas eu acho que ela tá mais pra pequena, né? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa bolsa! Se ela for pequena, como eu estou imaginando, gente, tá muito cara! Nem pensar, não indico comprar! Apesar de falar que bolsa rosa combina com tudo, mas demais! Ah, peguei também uns acessórios que vocês sempre perguntam, onde que eu compro, onde que eu tenho... Enfim, eu não tenho nenhum cinto da Renner, mas esse tá muito lindo! E pelo que a gente vê na internet, os cintos estão tipo R$80, R$90, R$100, eu acho um absurdo! Eu, Amanda, não pago isso num cinto! Tem problema? Ah, Amanda, eu tenho! Eu compro, minha filha, arrasa! Eu não compro, não pago R$100 num cinto! R$49, eu acho um preço bem aceitável, eu achei bonito! E ainda tem um amarelo, que tá na promoção! R$29,90! Esse também tá bem lindinho! É esse tipo de cinto que eu gosto, entendeu? R$29, pagar num cinto! Separei os brincos também, a Renner arrasa nos brincos, esse é só um dos exemplos, tá muito, muito bonito esse brinco mesmo! Vou mostrar aqui no... Olha que lindo! Esse daqui, inclusive, é ótimo pra um inverno, até um... Na verdade, esse daqui é o ideal, acho que é um outono escuro, né? É que o inverno escuro, ele segura o dourado, tá? Então, se vocês quiserem do inverno escuro, pode escolher. Tipo, aqui seria um inverno, aqui seria mais, né, outono. Outono escuro, esse daqui é perfeito, inclusive. E esse brinco, inclusive, é um dos que vocês vão ver no vídeo de comprinhas, porque eu comprei ele pra mim. Ah, tô adorando essa pegada vintage, gente! Achei muito lindinho! Eu queria ver se tinha no rosto de uma da modelo, mas não tem. Esse vocês vão ver no vídeo de comprinhas, aguardem! Separei aqui algumas coisas também da C&A. Além das combat boots, né, as chunky boots, vocês vão ver muita bota branca, tá, galera? Vocês estão preparados pra este momento? Ainda bem que eu guardei as minhas botas brancas de outros carnavais, né, de outros invernos, e vou aproveitar. Ó, bem paquita, tá? Saltinho bloco, né, um bico mais quadradinho, 179. Ô, mas, combat boots! Separei pra vocês verem que realmente o vídeo que eu falei é verdade, galera. Aquele bilhete é verdade. Combat boots e chunky boots vão estar bombando. Aqui eles colocaram como um coturnão, né, tá a mesma coisa, mas bem tratorado, tá vendo? Bem pesadão. 229. Essa bota, gente, ó, gente, eu amo ela! Eu não comprei em algum momento da minha vida, e eu queria ter comprado. E eu me arrependi de não ter comprado, porque ela é exatamente do cano que eu queria, médio e tal. Eu acho que, desde o inverno, ela não passa. Ela já foi até pra minha... pra meus favoritos. 209 reais. Estou querendo muito, 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 muito. Eu achei ela linda. Tem a versão... tinha a versão branca, mas já esgotou. Mas eu acho que eu pegaria a preta mesmo. Na verdade, se tivesse marrom, talvez eu pegaria marrom. Não sei. Ah, separei uma bolsa aqui, porque um dia vocês me perguntaram onde que eu comprei uma bolsa rosa que eu tenho, acho que da Via Mia. Foi aqui, gente. E, às vezes, tem essas coisas aqui, ó. Bolsa da Anna Hickman também, tá vendo? Às vezes aparece umas coisas dessas. Eu achei esse azulzinho uma gracinha. Eu amo esse azul, acho lindo, né? Não combina com nada que eu tenha. Porque esse azul, gente, é um azul da cartela do verão. E é a coisa mais difícil que tem pra combinar. Cor mais complexa pra combinar com a minha cartela, sabe? Ó, 159,90, mas é um azulzinho neutro. Pra quem usa muita roupa neutra, né? Branco, preto, cinza. Essa cor aqui é ótima. Combina com tudo, viu? Quem tem um armário neutro, sugira essa cor. Exclusive. Separei essa bolsa. Eu amo essa bolsa. Ela é tipo uma botega, né? Eu tenho uma preta dela, da Renner. Mas essa daqui, acho que ela é bem parecida. Tá? Como bolsa nuvem. 78 reais, gente. Eu achei uma gracinha. Ela é bem parecida com a minha preta. Acho que vocês conhecem, né? Uma preta que eu tenho usado esses dias. Vou deixar aí do ladinho pra vocês verem, tá? 78. Tá mais barato do que eu paguei, inclusive. Tem outras cores também. Acho que tem uma beige. Não sei se eu separei aqui, mas tinha beige também. Essa daqui é tipo uma inspiração também, acho que da botega, né? Que tem esses trançados. Bem bonita. E tá um preço bem ok, né, gente? 109. Uma bolsa super trabalhada como essa. A gente não acha inspirações da botega por aí nesse valor. Eu achei bem honesto. Pra ser bem sincera. E essa é uma cor maravilhosa. Que combina com muitas coisas. Eu amei esse brinco. Eu amei. Já vou colocar aqui na minha... Eu amei. Eu amei. Eu tenho um bem parecidinho, inclusive. Só que ele não tem esses coloridinhos. Esses coloridinhos são muito mais interessantes. Não é mesmo? Eu amei, gente. Ele é lindo. Tá barato? Não tá. Mas eu acho que deve ser um negócio... Sei lá. Bem acabado, sabe? É o mínimo que eu espero. Pra pagar 84 reais. Não brinco. Mas eu gostei muito dele. Achei lindo. Esse daqui também é outro que eu separei. Achei uma gracinha. Eu adoro argolinha. Vocês sabem, né? Ó, de coraçãozinho e cadeado. De mosquetão. Que tá super em alta. Olha os detalhes. Que coisa linda. 64 reais. Ah, e esse kit de pulseiras. Estou amando esse negócio todo colorido, né? Eu acho que... Bom, pra mim faz muito sentido. Eu acho bem verão. Mas aí fica já o aviso, né? Estamos em março. Será que vale a pena comprar esse negócio aqui? Porque ele é bem verão, né? Às vezes não vale. E esse daqui é outro brinco que eu achei riquíssimo. Olha. E essas pedras são bem outonais, né? Como ele é dourado, ó. Esse laranja de outono, marrom, verde, musgo de outono. As meninas de outono podem arrasar esse brinco. Retangular de zircônia. 139. Não tá barato, mas ó. É um negócio muito chique, né? Você vê que ele pode até não ter... Pode até não ser de ouro. Não é de ouro. Mas que ele engana. Ele passa um pano. Ele passa. E separei peças da Riachuelo também pra vocês. Gente, vamos continuar vendo. Muita sandália trançada, tá? Vi vários. Eu achei uma graça esse verdinho exclusivo. Bem pro outono também. Que é um verde mais fechado. Um verde outonal. Ele é tipo um tamanco. 149. Tem de outras cores também, tá? Tem preto, acho que tem nude. E tem vermelho. E tem essa sandália também nessa mesma pegada. Eu gostei da verde. Porque na verdade eu estou namorando a verde, né? Mas também, também. Tem preta, tem nude. E tem a vermelha. Tá? Achei uma graça. Achei super bem acabada. E o preço eu acho que tá justo, sabe? É da marca da Riachuelo. Gostei do saltão e tal. Achei bem lindo. Imagina com uma camiseta branca, uma calça jeans. Fica lindo isso daqui. Bem high-low, inclusive. Ó, peguei outra pra vocês pegarem vermelha. Mas tem na verde também. Tem na versão preta, branca. Eu tô achando que os sapatos da Riachuelo, na verdade, eles estão nessas versões aí. Verde, vermelho, preto e beige, sabe? Porque sempre tem nesses tons. Esse daqui é um salto mais bloquinho. Mais baixinho, sabe? Bem confortável. Mas você fica bem arrumada. Aqui, mais combat boot pra vocês verem. Peguei pra vocês verem quem tem em todos os lugares, galera. Essa aqui tá 259. Da Visano, tá? Eu adoro a marca da Visano. Achei uma gracinha. Aqui, ó, tem a branca também. Mas tem menos tamanhos. E a gente vai voltar a ver bota branca, como vocês viram. Eu não postei, acho, né? Mas tinha botas brancas em outros lugares. Mas a gente vai ver, voltar a ver bota branca. Ah, eu postei sim, da C&A, tá? Passei aqui agora há pouco. A bota da Paquita, da C&A, branca. Aqui é um outro modelo de bota branca, que a gente vai ver muito também. Da combat boot, catu coturno, enfim. Mais bolsinhas. Eu amo as bolsas da Riachuelo, gente. Na verdade, é uma das que eu mais gosto. Inclusive, da Riachuelo que eu mais gosto são as bolsas, né? Sapato, acho legal e tal. Acessórios, eles são bem fraquinhos. Mas o site, galera, é muito melhor. Vou mostrar pra vocês uns negócios que eu separei. E nas lojas eu não costumo ver. Pelo menos não aqui na minha cidade. Esse daqui é outro, bem parecido com aquela pegada da botega, sabe? Tem preto também. Eu achei uma graça. Eu já vi ela ao vivo. Ela é super bem acabada, tá? Então, vale os R$159,90, tá? Ela é muito bem acabada mesmo. Vale o valor. E a minha que eu tenho parecida com a laranja que eu comprei no site da China. Eu peguei praticamente o mesmo valor, tá? Então, eu acho que a gente não acha nada muito mais barato que isso por uma inspiração da botega, tá? Separei essa prata que eu achei uma graça. Eu adoro essas bolsas redondinhas, né? Vocês perceberam? Acho que eu separei uma da Renner. Aí, essa daqui na Riachuelo tem várias cores, inclusive. Tem vermelha, tem beige, tem preta, tem nude, tem a prata. Então, eu separei a prata que eu achei interessante pras meninas de verão, de inverno. Pode usar e abusar o prata, né? Essa bolsa, gente, eu também adoro. Eu acho uma graça. Não sei se tem muito a ver comigo, apesar de que eu comprei uma parecida, que eu acho que é do ladinho. Essa daqui, marrom. Eu quase comprei. Mas, você pode perceber, eu vou colocar de perto pra vocês verem. Ela não é bem entrelaçada, sabe? O detalhe, não mostra o entrelaçamento. Parece que é meio grudado um no outro. Isso eu não amei muito, sabe? Ao vivo. Mas, o café, essa cor café, eu gosto bastante. Então, pra quem... É que talvez eu tinha uma expectativa diferente, sabe? Mas, pra quem não tem talvez tanta expectativa, pode ser uma bolsa bem legal. Essa daqui também é legal. Ela é torcidinha, né? E é um caramelo. Eu gosto, inclusive, mais desse tom do que deste. Inclusive, a Renner, eu acho que tem uma bolsa bem parecida com essa. Vamos lá ver? Ó, essa é a versão da Renner, tá vendo? E eu sinto ela um pouquinho mais... Não bem acabada, mas tá vendo que entrelaçado dela aparece mais? Tá vendo? O outro parece que é tudo meio grudadinho, assim. Aí, eu acho que eu não gosto tanto. Eu gosto mais dessa. E aí, essa daqui eu tô bem namorando. Bem namorando mesmo. Sabe? Eu só não sei se... Sei lá, tem muito, muito, muito a ver comigo. Mas ela é lindona. Gosto mais dela, inclusive, do que o da Riachuela. Até porque eu prefiro aquele caramelo, né? Pra mim, pra minha cartela, faz mais sentido. Mas, talvez, se você for uma cartela de outono, marrom, mais café, faça mais sentido. Sabe? Aí, vai depender muito das roupas que você tem. Aqui. Gente, eu amo o olho grego. Não sei se vocês sabem. Se vocês não sabem, vocês estão sabendo. Eu amo o olho grego. Esse brinco tá um arraso. Tipo, eu nunca vi nada parecido, sabe? Na Riachuelo. Achei uma graça. Tanto que eu até peguei um colarzinho pra combinar. Olha que colar chuchuzinho. Nunca vi, pessoalmente, um acessório tão legal assim, sabe? Achei muito legal. E nas lojas presencial, assim, eu nunca vi. Mas, achei bem legal. Imagina, o conjuntinho. Adoro encar juntinho, né? O brinco, eu gostei muito. Só não vou comprar porque eu não vou comprar só ele pelo site, né? Teria que comprar outras coisas. Aí, também, não quero comprar outras coisas. Mas, eu amei o brinco. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, eventualmente, com alguma comprinha. Deixem aqui embaixo nos comentários. Se vocês acabaram comprando alguma coisa ou não, que eu vou adorar saber, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!